Jovens conservadores, olha, vamos organizar um pouco a casa. A primeira expressão conservador é usada de uma forma muito confusa. Do ponto de vista estrito da história da filosofia, o pensamento conservador nasce na Inglaterra e ele é descendente do ceticismo, ou seja, da dúvida com relação à engenharia social. Então, quando você fala filosoficamente o termo conservador, você está se referindo ao cuidado com ideias abstratas e mudanças radicais a partir de uma noção de mundo perfeito ou a noção de um homem aperfeiçoável. Portanto, o pensamento conservador filosófico é filho do ceticismo, ele não é filho de paranoicos religiosos. Ele é descendente direto de autores como David Hume, ou Adam Smith, bastante empiricista. E parte do pressuposto que a gente deve levar em conta hábitos e costumes como uma coisa importante e não acreditar que a gente pode inventar o mundo dentro da sua casa, ou da sua biblioteca, ou do seu escritório. Infelizmente, a maior parte dos intelectuais vivem delirando nisso que se chama de teorias de gabinete, sobre como o mundo deve ser, porque eu acho que o mundo devia evoluir para isso, ou para aquilo, ou para aquilo outro. Eu, pessoalmente, inclusive, sou muito marcado pelo pensamento conservador britânico, porque eu sou cético e não acredito que o mundo está indo para lugar nenhum. E a gente deve ir com calma, certo? Porque muitas das coisas que vão sendo inventadas, elas não são muito boas. Agora, com relação à ideia de que existem jovens conservadores hoje, por exemplo, alguém fala, ah, tem jovem por aí pedindo a ditadura militar. Tem jovem, gente velha. Gente que pede ditadura militar é meio besta. Essa é a minha opinião. Pronto, é meio besta. A gente deve simplesmente não levar a sério. Deve levar a sério só se esse número crescer. Normalmente, pedir ditadura militar é fruto de ignorância. Seja histórica, no caso do Brasil, seja simplesmente política. A função do Exército é uma função de defesa de fronteiras, defesa do país em situação de guerra. Ele tem uma função extremamente nobre. E o Exército Brasileiro atualmente está muito bem visto pela sociedade. E ele não tem que se meter em política. Agora, você pode pedir ditadura militar simplesmente porque você considera que a democracia está ruim. Vai fazer de você o ignorante também. Não faz de você o conservador no sentido filosófico. Faz de você alguém que não é capaz de entender que a democracia é um regime confuso, imperfeito, incerto e assim mesmo que ele é. A democracia vale não por causa desse papinho de voto. A democracia vale porque é um sistema que limita o poder. O voto popular é uma das formas de limitação do poder. Assim como as estruturas políticas internas, pesos e contrapesos, STF, poder judiciário, legislativo, senado, executivo, igrejas que não fazem parte do poder, a mídia, ou seja, você tem uma gama de corpos intermediários aí que interagem no sentido de limitar o poder. Esse é o objetivo da democracia. Porque todo poder sem limite é perigoso. Por isso que uma ditadura militar ou não, ela é sempre perigosa. Agora, eu sei que tem gente por aí sendo contra a vacina. Lamento dizer isso, não tem nada que ver com ser conservador. A moçada que é contra a vacina é uma moçada meio paranoica, que acha que você deve cuidar do câncer tomando chá. É gente que é paranoica, sabe esse tipo de gente que acha que o homem não foi na lua? É uma gente meio besta que fica lá no apartamento dele achando que o mundo inteiro está delirando. Só ele sabe a verdade, né? É esse tipo de gente assim. Então, a moçadinha que não toma vacina, não toma porque é meio natureba ou porque acha que a vacina, então, é um método que vai, na verdade, tornar todo mundo frágil e, portanto, as pessoas devem morrer das doenças e não tomar vacina. Agora, eu já ouvi falar de uma moçada aí que anda afirmando que a Terra é plana. Me falaram, ele fala ao vivo. Eu lembro que eu achei a coisa muito engraçada. Não há como levar isso a sério, né? Sabe o que acontece? As mídias sociais, elas são uma ferramenta super importante para você entrar em contato com o conhecimento, com várias formas de conhecimento. Mas como toda ferramenta, ainda mais uma ferramenta que tem como característica se dispersa e capilarizada, tem muita merda nas redes sociais. E dizer que a Terra plana é uma das merdas que se curla por lá. Porém, não é a pior de todas. Eu acho que ódios, polarização, xingar pessoas, perseguir pessoas, né? Expor pessoas ao ridículo. Eu acho que isso é muito pior do que Terra plana. Porque, pelo amor de Deus, né? Ou de que Deus você quiser acreditar. Quem acredita em Terra plana é bobo, né?